Olha que belezinha! É a espada gelo de Nexar! Olha só esses detalhes! Muito perfeita! Olhe essa guarda da espada que linda! A lamina feita em aço e nores e vem com esse lindo suporte de parede. Ela pesa 1,5 kg. Tem 130 cm. Veja mais no site Tenda Medieval. Linde Nabi. Linde Nabi. Tenda Medieval.